1, 2, 3, 4 Ei, escuta esse som Out of Babylon O reggae Da pele marrom Tu já tens o dom Prossegue Ei, escuta esse som Out of Babylon O reggae Na, na, na Ei, ei, ei Da pele marrom Tu já tens o dom Prossegue Fé e força provém Dos antigos E os inimigos Não sentem Não, não, não Tu sabes que a verdade está contigo Teus olhos límpidos Não mentem Eu só queria te falar Pra tu nunca desistir Pois depois de toda dor Vai brilhar o teu sorriso Vai brilhar o teu sorriso Vai brilhar Vai brilhar Escuta esse som Out of Babylon Out of Babylon Out of Babylon Tu sabes que a verdade está contigo Tu sabes que a verdade está contigo O teu sorriso Vai brilhar o teu sorriso Vai brilhar O teu sorriso Vai brilhar E aí E aí E aí